Agora o assunto é o plano diretor da capital. Depois de discutido em 13 bairros diferentes nos últimos dois meses, o IPUF, o Instituto de Planejamento Urbano, apresentou ontem as diretrizes gerais do documento que vai ser entregue à Câmara de Vereadores. O Edson está por dentro do que está sendo debatido nessa primeira audiência, do que foi debatido nessa primeira audiência, depois daquelas 13 nos distritos, como a gente costuma chamar, nos bairros, né Edson? Bom, agora tem aquelas três últimas, essa primeira já foi realizada, e será que vamos finalmente chegar ao fim de toda essa discussão? Porque lá atrás foram 13 audiências, para tudo, faz tudo de novo, agora recentemente o Ministério Público até se posicionou, houve essa ameaça, né, de que se fizesse tudo outra vez, mas por enquanto está acontecendo, que a gente espera que essa discussão chegue ao fim, que a gente tenha, enfim, um novo plano diretor. Bom dia, Ed. Bom dia, Faraco, Mariana, todos ligados no nosso. Bom dia, Santa Catarina. Pois é, Faraco, nós temos esse anseio, nós moradores da capital temos esse anseio, né, de ver o plano diretor completo, feito, autorizado, autorizado por lei, aprovado na Câmara de Vereadores, para daí a gente, sim, sair do papel e começar, enfim, a colocar em prática e melhorar a vida de quem mora aqui. Mas ontem, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, mais ou menos 400 pessoas participaram da apresentação e também da discussão do plano diretor de 2013, viu, Faraco? Entre elas estavam entidades, ONGs, associações de moradores, foi apresentado pela superintendente do Instituto de Planejamento Urbano da capital, o IPUF, a senhora Vanessa Pereira, que consistiu em mostrar as mudanças que houve naqueles textos de 2013. Estavam presentes a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, sede de Santa Catarina, e também a Companhia de Tratamento e Água de Esgoto, a Cazã, daqui da capital. A OAB levantou alguns pontos interessantes, por exemplo, entre os principais pontos estão o tratamento de áreas de preservação permanente, eles querem que seja igual à Legislatura Federal. Já a Companhia de Água traz um dado que é curioso e preocupante ao mesmo tempo. Ela diz que apenas 57% da ilha tem cobertura de esgoto. Vocês acreditam nisso? Pois é, o ponto mais crítico é o sul da ilha. Pois possui tubulações, mas não tem a unidade de tratamento. E aí dentro dessa proposta está 78% de cobertura até 2018 e 100% até 2028. E olha, foi uma noite longa porque teve bastante discussão. A senhora Vanessa Pereira, superintendente do IPUF, quer entregar o projeto até depois das eleições. Enfim, nós temos isso ainda, ano de eleição, tudo demora, o plano diretor vai demorar mais um pouquinho. E tem outras duas, três, quatro audiências até o final do ano. Faraco, Mariana, vamos aguardar, mas a gente espera ansiosamente que isso seja solucionado. Muito obrigado. Obrigado.